Ela passou do meu lado Ela foi tudo bem, mas a frente um outro cara cumprimenta também Ela tá fazendo isso pra ver se está na sua Até que tá repirada no mundo da lua Essa menina me quer, quer de novo com sua sensualidade Ela te sabe o fogo, não sei se descobriu que ainda me ama Ou tá sentindo saudades do chamego na cama Essa menina me quer, quer de novo com sua sensualidade Ela te sabe o fogo, não sei se descobriu que ainda me ama Ou tá sentindo saudades do chamego na cama Ela passou do meu lado e nem sequer me olhou Parece que eu fui o culpado, que o namoro acabou Mini saia bem curtinha, ela sai pela rua Camiseta degotada, praticamente nua De repente veio um cara e ela, oi tudo bem Mais a frente um outro cara cumprimenta também Ela tá fazendo isso pra ver se está na sua Até que tá repirada no mundo da lua Essa menina me quer, quer de novo com sua sensualidade Ela te sabe o fogo, não sei se descobriu que ainda me ama Ou tá sentindo saudades do chamego na cama Essa menina me quer, quer de novo com sua sensualidade Ela te sabe o fogo, não sei se descobriu que ainda me ama Ou tá sentindo saudades do chamego na cama Essa menina me quer, quer de novo com sua sensualidade Ela te sabe o fogo, não sei se descobriu que ainda me ama Ou tá sentindo saudades do chamego na cama Essa menina me quer, quer de novo com sua sensualidade Ela te sabe o fogo, não sei se descobriu que ainda me ama Ou tá sentindo saudades do chamego na cama Essa menina me quer, quer de novo com sua sensualidade